Agora tem um presente aqui É o quê? Para ele O que? Tudo bem? Não sei Tudo bem Tudo bem Tudo bem O que? Como é? Como é? Viver 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 O que? Onde? Cof czar Tudo bem Tudo Acabam 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 Esse é um chocotero aqui Forta 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 Ardeu! Esse já não vai voltar no país dele, vai abrir cantina nos congolenses. Esta música está podre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho